Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área! Bom, hoje eu tenho um vídeo de unboxing muito especial aqui, eu estou muito contente porque é o unboxing do primeiro pacote que eu recebi lá da editora Diário Macabro, que se tornou nossa parceira aqui no canal. Aliás, eu quero te lembrar o seguinte, dá uma entradinha lá na loja da Diário Macabro, tem muita coisa bacana lá, eu deixo o link aqui na descrição do vídeo e a gente tem um cupom com 10% de desconto, olha que presentão que a Diário Macabro mandou aqui pra gente e está rolando uma pré-venda sensacional, dá uma entradinha lá, esses 10% do nosso cupom vale também pra essa pré-venda aí, muito obrigado aí a toda a equipe lá da Diário Macabro, esse pacote que eu vou abrir aqui hoje vai rolar aí nos próximos dias resenhas e ó, eu não pego leve não hein, não é porque eles mandaram pra mim de presente que eu vou pegar leve, eu vou resenhar pra vocês essas edições que eles enviaram aqui pra mim, tá bom? Vamos lá? Vamos abrir aqui o pacote? Aqui, olha só que bacana esse pacote galera do céu, bem bonito né? O logo aqui, sensacional, eu estava muito ansioso pra abrir isso aqui, estou um pouco preocupado porque eu correio aqui pros lados da minha casa, a caixa detonou um pouquinho, não vou nem precisar usar o nosso estilete ali porque a caixa veio praticamente aberta, mas olha isso, olha isso, olha isso, galera, vamos dar uma olhadinha aqui, nossa senhora, eu não sei nem por onde começar, viu? Putz, vamos abrir aqui ó, abrir aqui com cuidado, tenho bem embaladinho, aqui ó, dentro aqui do pacote, olha só o que que veio, hum, nossa é tanta coisa que veio aqui que eu estou até perdido aqui, aqui não tem onde acomodar, mas olha só que bacana, um imã de geladeira aqui com a caveirinha da editora, muito bacana, sensacional, vou arrumar um lugarzinho pra deixar isso aqui, um marcador de páginas metalizado, não sei se vai dar pra vocês perceberem aí, mas que marcador de página lindo, veio aqui com um flyerzinho falando aí ó, do A Cidade dos Amaldiçoados, pela primeira vez esse livro aqui no Brasil em português pra gente, é um projeto que está lá no Catarse, estou deixando também o endereço aqui na descrição do vídeo, dá uma passadinha lá pra você fazer o seu apoio, eu já fiz o meu, eu estou ansioso pra ler isso aqui, porque eu gosto demais daquele filme lá da década de 80, e agora a gente vai ter aqui a oportunidade de ler a obra original, hein, que bacana, flyerzinho, veio aqui um card, muito bacana, da editora, olha só que sensacional, vou estudar uma forma de usar isso aqui como fundo aqui em um dos próximos vídeos, não sei se vai ser possível, vamos lá, nossa, olha isso, rapaziada, que bacana esse card aqui, nossa senhora, sensacional, sensacional, e as duas edições aí, essa aqui eu estava esperando como um louco pra receber, vamos lá, vou tirar o plástico aqui com todo o cuidado, saindo aí daquela minha tática ogro, né, porque eu não posso estragar isso aqui, eu estava muito ansioso pra receber isso aqui pra ler, olha só, vou jogar aqui no chão, olha só, o enigma de outro mundo, olha só essa lombada, capa dura, hein, galera, muito bacana, aqui o romance, veio aqui um papel cartão aqui dentro, só pra proteção, né, e olha aí, o romance, não vejo a hora de ler isso aqui, e assim que eu terminar a leitura, vai rolar aquela resenha muito bacana, eu estou pensando aí em fazer novas resenhas exclusivas pra esses materiais aqui da Diário Macabro, talvez junto ali com o programa Contos Sombrios, nas sextas-feiras, tá bom? E aqui, olha isso, galera, como não podia deixar de ser, eu precisava de uma HQ, né, que é o meu, minha paixão primeira aqui no canal, apesar de gostar muito de livros, né, vocês sabem, mas HQ é HQ, né, deixa eu fazer aqui um cortezinho, pra conseguir abrir, vamos lá, meu, a gente tem um grupo do WhatsApp, né, lá com a editora e tal, vocês não imaginam como eu estava ansioso, que eles avisaram que tinham enviado os pacotes e tal, e o pessoal recebendo, recebendo, e eu nada, olha isso, os gatos de Ultar, sensacional, hein, ó, lombada, aqui a última capa, caramba, eu estou até, dizem que em Ultar, que fica além do rio Sky, nenhum homem pode tirar a vida de um gato, sensacional, e olha, orelha, capa cartão com orelha, muito bacana, toda em papel coucher, deixa eu, eu não quero detalhar muito, porque como eu vou fazer a resenha, esse aqui eu vou fazer uma resenha, no resenha normal nosso aí, de todos os domingos, tá bom? Olha só, só para vocês darem uma, uma olhada aí, que coisa sensacional, olha isso, cada página é praticamente um, um quadro, nossa, super ansioso para ler, olha aqui, sensacional, hein galera, poxa, olha, fiquei muito contente, espero que vocês tenham curtido aí, esse unboxing aqui, um pouco diferente, um pouco mais sinistro, porque tinha que ser uma, uma ocasião diferente, tinha que ser um unboxing, mais bacana aí, quero agradecer muito, 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 a toda a equipe, a Natália, lá da editora, Diário Macabro, por ter confiado aí, essa parceria com a gente, tenho certeza, que a gente vai fazer, muito sucesso aí, nesse ano, e galera, me ajuda aí, vamos lá, entra na loja, utiliza o nosso cupom, e principalmente, apoia o projeto, da cidade dos amaldiçoados, lá no Catarse, tá bom? Beleza galera? Espero que vocês tenham curtido, e até o nosso próximo vídeo. Bom, se você ainda não se inscreveu no canal, me ajuda, se inscreve aqui, nesse botão aqui em cima, e eu deixo também dicas, de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí, assiste um desses vídeos, deixa um like lá também, e sem mais delongas, fui! Tchau,